De volta com Folha no Ar às 7h50 em Campos, previsão de calor pra hoje, ensolarado com 26 graus agora a planície Goitacá. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Falando de pandemia, de vacinação infantil, acho que o momento muito importante desse programa hoje é agora, com o biólogo diretor dos Laboratórios Plínio Bacelar, nosso querido Carlos Bacelar. Aloysio, eu volto com você. Carlinhos, a gente tem em Brasil, tem alguns outros países, né, Belarus, México, Nicarágua, a gente tem países com governantes que dão péssimos exemplos, né. O ditador da Belarus chegou a falar que vodka e sauna matavam, matavam o corona. Nicarágua também, o presidente de esquerda do México, falou que a oração pra aquela virgem deles, Nossa Senhora Guadalupe, que protegeria os mexicanos, enfim. Eu tenho exemplos aí, mas o Brasil, né, talvez seja destaque desses mais países pelo tamanho do Brasil, né, tamanho físico, um país enorme, um país continente, e também pelo tamanho da sua população. E a gente tem exemplos aí, desde aquela famosa frase, gripezinha, foi em rede nacional chamada de gripezinha, resfriadinho, né, isso lá no começo, 2020, e foi adiante, no Socoveiro, enfim. O presidente Jair Bolsonaro se destaca como a liderança, talvez a liderança mundial, mas mais negacionista, mais anti-ciência, né. Entrando no terceiro ano, né, da pandemia, em que você, como profissional da área, nessa experiência de tantos anos à frente aí do laboratório, como é que você vê, em que você acha que esse papel do presidente contribuiu, ou não, pra expansão da pandemia e pra essa mortandade no Brasil, que é muito superior, na média, aos mais países do mundo? É, Luiz, esse assunto é um assunto muito sério, né, muito sério, e o Brasil, ele é muito lento em atitudes, você vê que o Supremo teve várias atitudes em cima disso, é, houve a CPI da Covid, que até hoje está, depois de apurada, que, essas situações todas que você narrou aí, é, lá daquela situação da Amazônia, e de kit Covid, e cloroquina, e vermicitina, e, isso vem tombando desde o início da pandemia, evidentemente que essa carga desses 630 mil mortos, vai ficar no colo desse presidente, nas costas dele, pro resto da sua vida. E isso, é uma coisa muito triste, porque no início, ele falou, no mal da Pfizer, ele disse que podia provocar virar jacaré, então, os 30%, os 40% dos seus seguidores, à época, provavelmente, custaram a admitir a vacina, custaram, ficaram negando a vacina, e, provavelmente, isso atrasou bastante, o desenrolar da vacinação no Brasil, e, evidentemente, salvar muitas vidas. Até passar essa fase, o pessoal acreditar na vacina, e começar a acreditar na vacina, passou-se muito tempo, morreu muita gente, nós já tínhamos mais de 400 mil mortos. Com relação ao governador de São Paulo, que provocou a vacinação, foi ele que provocou a vacinação, não sou favorável e contra o governador, mas, se não fosse ele, a coisa estaria mais travada. Quando ele ameaçou botar coronavírus no Tantã na rua, na mesma hora, pegaram o avião da Azul, colocaram lá um monte de faixa no avião para ir apoiar a vacina, não sei aonde, na Índia, e o avião não decolou, e aí, foi aquela guerra de quem vacinava o primeiro, e que a coronavírus não servia, e vamos embora, e nós nos feitos, e os feitos foram se perpetuando nisso aí. Mas a tradição brasileira da vacina se sobrepôs a tudo isso. Você lembra que, não sei se na sua época, mas na minha época, para me matricular no colégio, todo ano, fazia parte da sua vacina, você tinha que levar o seu cartão, sua carteirinha de vacina. Se você não tivesse com a vacinação completa, você não seria matriculado. Isso fazia parte, era obrigatório vacinar. A pessoa deve ter o livre-arbítrio de não querer se vacinar, ele não querer se vacinar é uma coisa, mas ele propôs, fazer proposições, colocar essas coisas em cima, que a população não deveria se vacinar, é terrível, como o livre-arbítrio de não querer se vacinar, você tem aí aquela religião que é o, como é, exerce a salvação, não toma sangue, não toma transfusão de sangue. Eles têm aquela cultura deles ali. Advertir sétimo dia. Advertir sétimo dia ou exerce a salvação? Advertir sétimo dia, né? É uma religião que não... Perdão, 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 Calim, testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Isso. É isso. Mas é... Uma prefeita falar que ela não se vacinou, não quer ser vacinada, tudo bem, o problema é dela. Agora, ela não pode falar isso para a população e instigar a população a não se vacinar. Isso é criminoso. Eu acho que essas fake news foram sendo superadas por si só. E está ficando ridículo para os carluxos da vida, para o pessoal todo lá, completamente desacreditado. Aí não altera alguma coisa. Você vê alguma coisa que você fica meio temeroso com alguma coisa que sai aí. Poxa, que história é essa? Você vai apurar, tem nada naquilo. Muito fácil hoje você publicar o que quer, o que não quer. É terrível. Mas nós vamos superando isso tudo. Não sei como é que é visto isso com vocês aí, mas pela imprensa, a imprensa combate isso seriamente. A gente tem que ver. Eu vou ler, é Olavo Carvalho. Olavo Carvalho. Eu li Olavo Carvalho. Não quer dizer nada, Olavo Carvalho. O cara falou coisa também que era interessante, não tem nada a ver. Eu não vou seguir Olavo Carvalho porque eu sou olavista. Nada disso. Pelo contrário. Contra ele, muita coisa. Você tinha Milão Fernandes, outros falavam uma série de situações. Paulo Francis, Paulo Francis foi um grande jornalista. E eu detestava Paulo Francis, mas lia Paulo Francis. Lia Paulo Francis. O cara era brilhante. Poxa, a gente não pode negar que ele era brilhante. E por ele ser brilhante, eu peguei muita coisa dele, assim, de informações. Você tem vários jogos. Quem lembra de tirar a sua média? Você tem que ser inteligente, saber o que você quer. Não é ser carreirista e seguir alguém, como era o integralismo e algumas coisas que existiam na época, assim, de político que você sabe melhor do que eu, você tem uma memória melhor do que a minha. Mas essas fake news aí, teria que ser combatido com mais... Temos aí aquele Alexandre, o ministro Alexandre aí, ele vai pegar de jeito, mas demora, demora muito. Demora muito. A justiça brasileira é pós-terme demais. Vamos de frente, vamos de frente. Estamos lutando, vamos seguindo a vida. Então, Carlinhos, você meio que jantou o assunto, que eu comecei com o Bolsonaro, porque, com o governo federal, porque o exemplo negativo dele na pandemia é desde o início, né? E a gente teve, na semana passada, um exemplo regional e, pelo menos, foi novidade, né? Eu não sabia disso até aquele momento. Você chegou a citar aí a prefeitura da Barra, Carla Machado. Numa live, na quarta-feira passada, ela afirmou que, literalmente, se eu tivesse filho, não assinaria contra a Covid. Afirmou, literalmente, isso, né? Coincidência, não, na mesma quarta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendendo a manifestação de crime da rede, delegou aos ministérios estaduais a tarefa de fiscalizar quem se postasse e interferisse na vacinação infantil. E, pelo ECA, na Estatuto do Câncer e Adolescente, a responsabilização é cívico-criminal? É tudo muito no começo ainda, mas foi na quarta decisão, foi na quarta live de Carla Machado. Na quinta-feira em diante, essa live repercutiu nacionalmente, virou motivo de chacota e repúdio nacional. e Folha de São Paulo, Globo, DCM, UOL, e aí não teve uma outra live na segunda-feira, que a prefeita, depois que o prefeito tinha estourado nacionalmente, ela, numa live, na segunda-feira, ela começou a falar, ah, vou falar sobre vacina de crianças de 5 a 11 anos, aí apontou para trás, assim, aqueles aspones ali atrás dela, né, é, mas pede para não falar e tal, mas eu gosto de uma briga. Aí falou e a live, e começou a comentar, a chover comentário, que já estava preparado, pelo que a gente havia falado na quarta-feira, se foi na segunda-feira, a última agora, nessa semana. Começou a chover comentário criticando ela. e aí ela falou que gosta de uma briga, mas os assessores, aparentemente, se acovardaram, porque tiraram a live do ar e não deixaram a live nas redes sociais, né, mas lógico que as pessoas gravaram, né, e fizeram uma série de memes, tem memes tudo que é tipo, a partir do daquele vídeo, né, São Joanense é um povo, né, é um povo espirituoso e criativo, como é que você vê, e é um exemplo aqui vizinho nosso, você como eu é tafonense de coração, né, nós somos São Joanenses para a efetividade, né, talvez até mais campistas, como é que você vê esse exemplo do prefeito? É isso que eu falei, Luiz, ela não querer se vacinar, é o livre-arbítrio dela, agora falar isso, peraí, não pode, não tem como, não tem como a pessoa querer dar exemplo ruim, isso é exemplo ruim, exemplo mal, olha, tá, eu vi outro também alguma coisa que alguns municípios estão me exigindo, que na hora da vacinação da criança, que assinasse um termo de responsabilidade, e isso, mais tarde, foi proibido, porque esse termo de responsabilidade é para ser assinado pela criança desacompanhada, que tem que levar o termo responsável do pai ou responsável, quem tá indo com o pai não tem que assinar nada, isso foi feito para a pessoa que quando lia, que não pegava ali, efeitos adversos, povo, então eu posso dar efeito do universo, eu não vou vacinar meu filho, vou sair daqui, é tudo feito de uma certa forma, é contra a vacina, um crime, isso é criminoso, ontem à noite foi proibido isso, fazer isso, e eles diziam que o Ministério da Saúde tava, é, obrigada a se assinar esse documento, são coisas que tão acontecendo, Aluísio, aí, a prefeita não conhece a prefeita, calma, eu conheço a prefeita dela, nada contra ela, nada a favor dela, mas isso aí não pode falar coisa dessa, isso é, é um mau exemplo, no mínimo um mau exemplo, né, e aí, tanto que eu sou valendo as sessões depois, botaram o galho dentro, né, vamos dizer assim, e tiraram a foto. Não, porque começou o que, live, é aquela coisa, né, a gente tá aqui, por exemplo, qualquer um de nós que pode falar uma besteira, e começar a chover comentário aqui, do Nafrando, é uma, nós estamos numa live aqui, né, e é o risco da live, né, é o julgamento popular imediato, e ela falou esse negócio, gosta de uma briga, começou a rir, ela riu, e rapaz, pegaram essa risada dela, o que fizeram, o que fizeram nas redes sociais, tem coisas muito engraçadas, mas enfim, pelo menos a gente dá risada, mas é trágico, né, é trágico. É, é, nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos falando aqui, se nós precisamos ser falados aqui agora, você é responsável por isso, e vai aí, né, se riu, e a risada foi irônica, ou o que foi, e tal, vai cair na rede aí, meu amigo, não caiu na rede, ali, pô. O problema eu não sei, não sei pra vocês, mas pra mim, quando eu falo alguma coisa e tá errado, parece que vem a NASA, vem a CIA, Polícia Federal no mesmo dia, mas pra certas pessoas que falam essas idiotices, essas besteiras aí, e que criam um, esse grupo, ô Carlos, por menos, por mais que ele seja pequeno, ele é ruidoso, ele é barulhento, então, ontem mesmo a gente estava aqui na, numa, no streaming com o secretário de educação de campus, e tinha gente enchendo aqui a live de fake news e a gente controlando e apagando aquilo e deletando aquilo e falando que a vacina é experimental. Como assim experimental, Carlos? Não existe isso, nenhuma vacina dessa experimental, a ciência fala, os grandes cientistas brasileiros apoiam, não existe essa vacina experimental. A vacina experimental, ela é feita antes de um grupo que foi cooptado pelas empresas, como o Tantan pegou um grupo, fez os testes, passou a primeira fase, segunda fase, terceira fase, essa é a fase experimental. Depois que essa fase experimental é deixada pra trás, já se provou que ela funciona, aí sim, é pra população. Agora, a vacina é um remédio, é um remédio, como todos os remédios, tem alguns efeitos colaterais. Tem gente que não tem nada, tem gente que sente uma dor de cabeça, tem dor no corpo, tem e tal, varia de pessoa a pessoa. Mas existiu, tem casos de miocardite, narradas, que tem que ser apurado pra ver se a pessoa não tinha comorbidade, não tinha já algum problema anterior. Então, é, acho muito, tá aí, nós temos um exemplo, quantos casos diversos aconteceram no país, tem, existe isso aí, relatado, tá relatado. Mas, o benefício, o benefício supera qualquer tipo de adversidade nesse momento. Eu não vejo razão pra se não tomar a vacina da Pfizer, da Janssen, da Corona, eu tomei duas doses da Corona. No início, as minhas, duas primeiras doses foram a Corona. Tomaria outra vez. E é o que são vacinas, você pega a vacina da gripe toda que você toma anualmente, são vacinas de vírus atenuados. São vacinas que são os vírus que tiveram atividade no ano anterior, eles são hoje pertencentes ao H2L3, que tá aí, o 3L2, que tá o, 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 da Influenza A, ano que vem vai fazer parte da vacina. Agora, a partir de março, já vai fazer parte da vacina. Então, são vacinas de gripe, isso não é experimento nenhum. A vacina tá dentro da Oswaldo Cruz, vem lá, né, Luiz? Isso já vem tombando pra trás. Mas, a obrigatoriedade da vacina, eu acho, não sei se você não abre esse tema aí da escolaridade e tal, mas eu mostrei isso no início, eu tinha que provar minha carteira. Ele tinha, na época. E não é isso não, é vacina própria. Outros outros, as outras pessoas, as pessoas que estão na sala de aula, são protegidas por aqueles que são vacinados. se a gente deixou de vacinar, a maioria, você vai ter problema, né, meu? Não tem dúvida. Não, é, a vacina é... É isso? Mais ou menos, não é, meu? Só pra constar, Carlinhos, o cartão de vacinação ainda é exigência, né? A gente tava até falando sobre isso aqui na terça-feira, fizemos aqui um painel sobre vacinação infantil e a Angélica Mendes, professora das redes públicas, estadual, municipal e também da privada, tava falando exatamente sobre isso. O cartão de vacinação até seis anos ainda é exigido pra matrícula. E o grande problema seria a capacitação das pessoas que fazem matrícula de saber ler aquele cartão, né? Mas não é essa da sua época, não, ele permanece sendo exigente. O problema é que a Covid, por ser recente, ainda não tá no plano nacional de imunização. Não está entre as vacinas obrigatórias. Mas embora o caráter imunização da pandemia torne ele também exigível, né? Mas a carteirinha ainda é... ainda é uma... Caiu? Oi. É, aqui. Não, então ela ainda é exigida. Em relação à vacinação... Cara, isso tem desde o século XVIII, a vacinação. Teve na guerra de dependência dos Estados Unidos, teve uma... uma... uma epidemia de varíola nas tropas de Washington, George Washington, quantos ingleses, né? E tem, narrando ali, ele pegava a... botava na pústula da varíola, pegava, mexia ali, tirava aquela coisa, fazia um corte no braço dos soldados e passava aquela secreção da varíola. E aquilo ia imunizando os soldados, né? Inclusive apontado como uma das causas pra eles terem conseguido ganhar na Inglaterra. Porque se aquela epidemia de varíola, ela tem segmento, fatalmente, talvez, como o Canadá faça até hoje colônia britânica, né? Então, é desde o século XVIII. No Brasil, com o Oswaldo Cruz, desde o século XIX e início do século XX, né? E você acha que, nesse sentido, a gente está retrocedendo, Carlinhos? Aluísio, eu acho que... vamos trazer aqui pra campo, né? O Charbel, que é o subsecretário de saúde dessa área aí, eu considero o Charbel um dos que mais conhece vacina no Brasil. Eu não. Um diretor da FAES que teve em campus há pouco tempo, eu tô no laboratório, falou comigo que o Charbel eram as das cinco pessoas que ele conhecia, que dominava vacina. E eu acho que... eles vão se reunir agora aí, não tô com o Charbel há algum tempo, mas ele vai se colocar na segunda-feira. Vão se reunir segunda-feira. Segunda-feira, né? Eu acho que eles vão tomar esse tipo de atitude, colocar isso na nossa vacinação infantil, praticamente obrigatório. Embora você tenha falado isso, não tá no plano nacional de imunização, mas ainda não faz parte do plano de vacinação anual, que eu acho que vai fazer. A corona nós vamos ter que tomar vacina anualmente. Se ela vai ser misturada da gripe, ou vai ser uma vacina à parte, isso a gente vai ver. mas que nós vamos ter vacina anualmente, vamos ter que ter, porque essa corona veio pra ficar mesmo aí. Vai ser endêmica depois, e nós vamos ter que conviver com isso. Agora, com relação à obrigatoriedade, eu sou favorável a que sejam vacinados, todos sejam vacinados. Para as crianças, né? É, a gente fica cobrando, e eu ontem falava também com o secretário, que eu tenho dificuldade em entender por que não cobrar o cartão de vacinação agora. Se sempre foi cobrado, sempre foi cobrado. Aliás, o Aloysio e o Carlos, de um tempo pra cá, o MEC estava exigindo o CPF das crianças. CPF, que a gente antigamente só tirava CPF, identidade com 18 anos, lembra? É, tô velho, mas é assim mesmo. Era assim. Hoje já nasce com o CPF. Hoje já nasce com o CPF. Então, assim, se pode exigir o CPF, eu não consegui entender ontem esse pé no freio aí da Secretaria de Educação. Eu até falei pro secretário que eu tenho dificuldade pra isso. Aloysio, o fato, como ponto aí, também tem o seguinte, a gente tem que ver o grau de escolaridade do pessoal, das mães, que vão entender isso aí, do cartão de vacina. Isso tem que ser um trabalho muito bem feito, porque as comunidades mais pobres, mas pobres não, tem menos cultura, eles têm que ser visitados, têm que ser mostrados isso aí. Eu acho que é um trabalho de formiguinha. Campos é uma cidade que nós temos uma periferia que hoje em dia a Secretaria de Saúde abrange praticamente todas as localidades. Então, é um trabalho de formiga, provando, mostrando a população ali, vocês têm que vacinar, têm que levar pro seu filho aqui pro colégio, senão ele vai contaminar outra pessoa, vai pra lá, se ele tá vacinado, vai ser contaminado. E aí, contaminou, é despesa pra saúde. Então, tudo isso tem que ser trabalhado de uma forma que tem gente, o quadro da Secretaria de Saúde e Campos, tem gente muito boa dentro da Secretaria, muito boa. Eu acho que, como deve ter uma Secretaria de Educação, eu não trabalho diretamente com a Secretaria de Saúde, mas quando sou convocado com eles pra poder fazer alguma campanha, trabalhar em alguma campanha, eu vejo que tem gente muito bem qualificada ali dentro. porque eu acho que isso é fácil de fazer, demora um pouco, talvez, mas tem que ser trabalhado. O trabalho de formiguinho, como eu falei, é só conscientizar a população de algum jeito. Quando quer, né? Quando quer, o político vai lá, não vai, tudo quanto é lugar, passa aqui sabonete, água preta, não sei aonde, ele vai lá, o político vai, se o político vai, vai saúde, vai a população, vai o governo. Só pra terminar esse bloco, eu tava falando de tradução, só não dá barra, o campista tem muito essa coisa da rixa política, né? O campista, o povo campista, isso pode se falar a décima potência pro São Joanense, impressionante, São Joanense, tudo deles é assim, né? Congo e chinês, abelha e marimbondo, é, lá, a rixa do Fla-Flu, por exemplo, que você tá brincando aqui, é muito, você tem o Flamengo de lá, o Fluminense de lá também, é, tudo muito, eles são muito, e a rapaz, assim, depois dessas lives aí da prefeita, você tentou e rolou, né? O que tem de, o que tem de vídeo, de meme e tal, e tem uma que é muito engraçada, que tava falando desse negócio aí, de, de, de governante e tal, é, mas, eu falo pra gente que é tafonense de coração, pra adoção, Calim, então vai pro portal, bebe cachaça, pega bicho, aí vai ter medo de vacina, pô, tá de brincadeira, né? Mas, é, é isso mesmo, eu acho que, rapaz, eu sou tafonense, eu fui, eu sou tafonense, eu tenho, sou tafonense de mais de 70 anos ali, é, todo ano ia pra tafona, vou pra tafona, tem casa tafona, há anos e mais anos, meus pais, eu fui ao cassino de tafona, quando eu era pequeno, me lembro disso, meu pai me levou um dia, tinha pensão do Ivan lá, ficava lá, quando não tinha carro, fui de trem pra tafona, eu sou velho, meu Deus, eu, 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 de trem pra tafona, de si, naquela estação da tafona, me lembro disso, quer dizer, é, o senhor da barra é diferente, realmente é diferente, a tafona é diferente, tem um clima diferente, você sabe disso, você vai lá, agora, a tafona tem umas coisas também interessantes, você vê aqueles toquinhos que estão na, 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 na vida trânsica ali, de a tafona tem, pode não sair, mas vai colocar os toquinhos ali, pra proibir, que o carro vá até a areia, bota a placa, bota a placa, proibido, passear na orla, andar na orla, de, de, na beira da praia, de areia, e bota a fiscalização, bota o toquinho, gastar, o toquinho neguinho, tá apanhando o toquinho, fazer churrasco, churrasco, eu ia falar isso, eu ia falar isso, não sei se é orla, rapaz, você já viu aquela molecada sentada ali, tem amigo meu que não tem, não tem carvão em casa, bota o toquinho, porra, até aí, são umas coisas interessantes, rapaz, como é que surge o negócio, bota o toquinho ali, aí você já viu lá, eu digo, o cara que ele vai lá, você sabe que ele vai à praia, de carro, de jipe, de capim, que porra, entendeu? inibir o sujeito de parar numa casuaria, daquela que é terra, é chão de terra ali, ali não tem, não tem vegetação de restinga, o cara vai parar o carro dele, tem um lá que parou, botou a rede lá, botou e tal, botou a churrasqueira, e eu estava lá no meu churrasqueiro, assim, eu dei do lado, dois toquinhos ali, o almo, eu dei do lado, eu dei do lado dele, Eu dei fogão a lenha lá em casa, cara, será que não serve? Acho que eu peguei uma briga aí, não sei não, o gás no preço que está, a carninha, estou aqui, eu queria calhar, é isso. Gente, não tem brincadeira não, a gente ri, a gente tem que falar alguma coisa, para poder relaxar, porque essa pandemia, você me chamou a falar sobre isso, mas é muito desagradável, é a maior atenção total, é o estresse de Deus, mas é muito importante. Não, e você vê agora, as criancinhas indo vacinar, levando a foto, rapaz, eu fico imaginando a tragédia, nessas famílias, e tento colocar assim, essas famílias, frente a frente, com essas frases, ditas por esses negacionistas imbecis, desculpa esse termo, mas eu não consigo achar outra assim, talvez, talvez, que eu consiga falar agora, então você vê, aquela criancinha, levando a foto, da irmãzinha, do irmãozinho, que perdeu, durante a pandemia, ou do pai, ou da mãe, que perdeu, teve família, que foi dizimada, pai, mãe, filho, então a gente, está vivendo aí, do irmãozinho, do irmãozinho, do irmãozinho, do irmãozinho, do irmãozinho, do irmãozinho, é triste, dois anos, praticamente, agora, outra coisa também, a criança, qual a criança que não tem medo de agulha, toda criança tem medo de agulha, então você tem que fazer alguma coisa, dar a ela um certificado de super óbvio, porque tomou a vacina, de super não sei o que lá, de coragem, e a criança aí dali é alegre, mostra que eles certificaram, pô, doeu, doeu, depois da próxima já não vai doer mais, a agulha, bota medo, bota medo é a dor, tem medo até hoje, é isso aí, bom, são oito, pois não, cara, uma campanha bem feita, ou seja, eu não vejo, agora eu vi uma campanha, pelo sistema, esse conglomerado de imprensa aí, que houve, falando da vacina, o governo não publicou nada de vacina, nada de vacina, na televisão, nada de vacina nos rádios, vamos vacinar, entendeu, tinha um carro de som, parece, num lugar agora aí, lá, que foi proibido, lá também, chamando, para não, pode vacinar, não sei aonde, a gente viu a loucura aí, rapaz, é doideira, só para, Carlinhos, citou aí o consórcio de imprensa, notícia agora, são oito e vinte e dois agora, notícia fabricada pelo Globo, e está em outros sites também, às oito e dois, esse consórcio de imprensa, dados levantados por ele, o consórcio nacional, já são sete cidades fluminenses, sete municípios fluminenses, que não tem mais vaga para UTI, para pacientes de Covid, Barra do Quiraí, Rio Bonito, Teresópolis, Maricá, Saquarema, Bom Jardim, e Miracema, e tem outras duas cidades, é perto, já tinha a capacidade máxima, Itaboraí, com 95% dos leitos de Covid, UTI de Covid ocupados, e Bom Jesus do Bapuano, nossa vizinha aqui do Noroeste, com 92% dos leitos de UTI para Covid ocupados, então a situação, mesmo a Ômicron sendo, sendo, menos letal, dado o grau maior de, de expansão dela, de infecção dela, já são, já são, aí, sete municípios fluminenses, com leitos de UTI para Covid ocupados, e dois perto, perto disso, então a situação é preocupante, né, isso foi agora, antes de ser listado, oito e dois. Aluís, seria interessante, antes que a gente soubesse, quantos desses que estão na UTI, que foram vacinados, por quê? Eu vi uma estatística, eu acho, do Ceará, e de algumas cidades do Nordeste, 90% que estavam na UTI, não tinham sido vacinados, 90%, e, e, desses 10% aí, ter a primeira dose, ou era aquela comorbidade, sabe, entendeu? Então, é interessante a gente saber também, e publicar isso, ó, tem, a UTI está com 100% de leito ocupado, desses 100%, quantos tomaram vacina? Então, é importante que seja dito, entendeu? Nós temos que participar, desse tipo de, de informação, é por aí que a gente vai fazer, a nossa média, e dizer, ó, tá vendo, a vacina funciona, mas tem que tomar vacina, que vai acontecer internação, como eu estou falando, tem comorbidade, tem também o ataque da própria vacina, em determinados indivíduos, como tem gripe, tem gripe forte, tem a pessoa internada, com pneumonia, com outras coisas demais, então, eu acho que, a importância disso, é você ter uma estatística, estatística em cima disso, tá? Pra gente poder trabalhar com calma, e saber como a gente vai proceder, daí pra frente. Olha, tem um amigo meu, capaz pra caramba, um sujeito de Fortaleza, me ligou essa semana, que vai vir aqui, trazer um vinho pra mim, pra tomar comigo, um pinão no ar, que ele sabe que eu gosto, da outra, vai trazer, rapaz, eu disse, rapaz, eu tomo em verbictina, todo dia, o cara é nível A, rapaz, de toco Covid, tu vai fazer louco, você vai ter cansa de fígado, pô, o cara é louco, tomo em verbictina, todo dia, a Luís, e pegou a onda pra agora lá, aí ele fugiu, ela não falou comigo, ele falou assim, ó, maluco, tá aqui pegando coisa pro bebictino, tá aí, ó, pegou a mais branda, que é onda. Não vou citar nomes, mas tem casos aqui em Campos, que é famoso, de gente que achou que estava imune com a irmã Cristina, e que infelizmente, veio a óbito, né, tem casos, inclusive na área de saúde, né, agora, mas não vou citar nomes, por óbvio, só pra captar a informação, Carlinhos, não tem percentual de vacinados, não, mas também, outro dado preocupante, dessa matéria que está agora, é que, eu falei de leite de UTI, né, pra Covid, tem nove municípios, também, fluminense, que estão com, você tem, é, a pessoa se interna, ou em leite de enfermaria, né, quando o caso é moderado, e quando fica, sobretudo com dependência de respirador, é, vai pra UTI, quando o caso se agrava, né, eu falei da, o leite de UTI, que tem sete municípios, leite de UTI lotado, mas também tem nove cidades, com leites clínicos, pra Covid lotado, são eles, Rio Bonito, Valença, Castilha de Macacu, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Nova Iguaçu, Rio das Ostras, e nosso vizinho, ex-distrito de Campos, Cardoso Moreira, sendo que volta a Redonda, ele tá com 98% das vagas de enfermaria pra Covid ocupadas, então, os dados são preocupantes, né, são preocupantes. É, você pega aí agora, é, qualquer evento desse final de semana aí, que tá reunindo galera aí, aí, tá bom, meu amigo, vai ser assim, vai ser assim, enquanto o pessoal, não se conscientizar, não vai se conscientizar, não vai mais, nós não temos, já passamos desse tempo agora aí, agora, o estresse também é tão grande, de ter locais, aquelas coisas todas que houveram, que todo mundo quer, quer viajar, quer fazer alguma coisa, eu não saio há dois anos, pô, eu tô aqui preso, fui ao Rio, agora, eu perguntei o negócio do passaporte meu, e tal, e não saio daqui, eu tô, tem dado, adoro viajar, adoro conhecer meu país, adoro conhecer o mundo, mas não tô podendo, não posso, não vou fazer, mas isso aí, tu sai, você vai lá em São Navarro agora, e a tafona, e sai, tem, domingo, tá uma loucura, no farol, uma loucura, e aí, isso reflete, oito, dez dias depois, reflete disso aí, aí começa a encher o TI, começa a encher tudo, tá embora, é, obrigado, vai ser, vai ser, nós vamos conviver com isso aí, até, eu acho, final de fevereiro, até a curva começar a cair, nós vamos ter ainda, uma, uma onda grande em cima, isso nós estamos no prato, nós estamos aqui, essa média cai em cima, cai em cima, não tá melhorando não, eu tô sentindo isso aqui, rapaz, não tá melhorando, é, nós talvez não temos chegado ao platô ainda, né, acho que, eu vi alguns especialistas apontando, daqui ó, talvez duas semanas a gente atinge o platô, pra depois decair, mais cima, pertinho, pertinho, por aí, entendeu, e aí, depois sim, depois vem a queda, mas eu acredito que vai pra março, nós vamos começar a ter sossego aí, deixa eu pedir licença, deixa eu pedir licença a vocês aqui, rapidamente, só pra fazer um intervalo, e, a gente volta, e aí, é justamente, é sobre essa questão, duas semanas, que o Aloysio falou, março, que o senhor citou, e aí, e o período de volta às aulas, tem muita gente cobrando aqui, no streaming, os shows que estão acontecendo aí, me parece que ainda tá tendo show, no Farol de Santo Tomé, até quando vai manter esses shows aí, tem, enfim, agora, o que você falou, não tem show em São João da Barra, nem em São Francisco, mas tá lotado, é, Lagoa de Cima também, né, super lotado, oito e vinte e nove em Campos, uma pausa rápida, aqui neste Folha no Ar, hoje, conversando com o Carlos Bacelar, biólogo e diretor, dos laboratórios Plínio Bacelar, a gente volta em instantes, no oferecimento de Proteus, né, serviços de saúde, medicina ocupacional, com a qualidade certificada, ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar, e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.